Não dá pra você paixão aí não, tá? Eu sou aqui, tô aqui Liga lá em casa Dá pra comentar aqui lá no vídeo, né? Só que você... Insulto Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na boca Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Então liga lá em casa Então liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar Que é muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Estou de fogo e meu carro quebrou Se vocês morreram de paixão Liga pra Elvis e Adriano Tamo junto, um beijo no coração de vocês